Saiu uma pesquisa da Fiocruz que revela que a cada 10 pessoas internadas em UTIs públicas com a COVID, 8 morrem. Esse número pode venenciar a falta de qualificação profissional ou de estrutura? Mirela, para afirmar isso, a gente teria que ver caso a caso. A gente tem que entender que a COVID é uma doença extremamente grave e hoje, quando o paciente é colocado dentro de uma unidade de terapia intensiva, é porque ele está realmente muito grave. Com comprometimento, às vezes, não só pulmonar, também, renal, hepático, comprometimento de múltiplos órgãos que o colocam numa situação de extrema gravidade. Esse, no meu entendimento, é a maior causa do elevado número de óbitos por COVID. Quando o paciente chega e entra em uma UTI, é porque ele realmente está numa situação muito grave. Então, eu não posso falar para você que seja o mau atendimento ou atendimento inadequado de uma UTI que leva a esse índice de mortalidade tão elevado. Teria que ser analisado caso a caso. A senhora é pediatra, né? E é uma dúvida frequente das pessoas. Na sua rotina, tem se deparado com muitos casos de COVID em crianças? Quais as orientações para os pais, né? Então, até o momento, Mirela, as crianças não têm sido um grupo de risco para a COVID. Eu vou te falar da minha prática. Eu sou pediatra, mas eu só trabalho em consultório. Eu não faço pronto atendimento. As crianças que eu atendi com o quadro de COVID, 100% delas adquiriram de pessoas que vieram de fora. Então, não foram elas as portadoras da doença. Foram pessoas que habitam com elas. E também, 100% desses pacientes que eu atendi evoluíram de maneira benigna, sem nenhum tipo de sequela, sem nenhum tipo de agrado. Por peculiaridade da criança em relação ao adulto, né? Então, assim, de uma maneira geral, a criança não é grupo de risco. A Sociedade Brasileira de Pediatria já se manifestou de maneira bastante clara com relação à abertura das escolas. Entendendo que as crianças não são grupo de risco, elas poderiam perfeitamente frequentar a escola. Inclusive, a escola poderia ser um local onde as crianças e os adolescentes poderiam aprender o comportamento social de biossegurança adequado para elas terem não só na escola, quanto quando elas forem ao shopping, ao supermercado, em todos os lugares elas forem. Então, a gente entende que não existe necessidade, até o momento, de isolamento das crianças, porque elas não são grupo de risco. E, na maioria das vezes, fazem quadros clínicos da doença muito leves e não podem ser consideradas uma grande transmissora da doença, exatamente porque fazem quadros leves. E a escola poderia ser um local importante de educação em biossegurança para essas crianças e adolescentes.